Começando a minha aula, realmente é uma nova geração e eu tenho a honra de utilizar os LaserSki Switch desde 2003. Eu usava na época a Ferrari, que era o Kiag 5 da Palomar, mas hoje não tem nada, simplesmente nada igual. Eu até comparo que dificilmente você pode ter até um pico tão bom ou melhor em um item ou outro, mas o Helios Burst é acima de vários picos que eu já vi trabalhar, principalmente na rapidez do tratamento e no índice de satisfação dos pacientes. O Helios Burst tem esse nome, que é a explosão, o Burst, a explosão, a ruptura. Então ele faz uma explosão no pigmento, no cromófilo e ele faz essa ruptura que fica fácil para o macrófago, para o processo inflamatório, fagocitar, absorver ele. Então a recuperação é muito rápida. O Helios Burst é produzido na Coreia, que é um dos maiores centros do mundo, a Coreia do Sul, de produção junto com Israel e Estados Unidos, de produção de alta tecnologia. E ele é distribuído no Brasil pela Lumex.